Nesse vídeo de hoje, eu quero convidar você a fazer um exercício de EFT para lidar com essas questões da ansiedade, tá? Então, nesses minutos agora, procure ficar em privacidade, respirando fundo, sempre concentrada, em contato com os sinais que você tem recebido no seu corpo, os sinais de desassossego, naquele momento que você sabe que a ansiedade está chegando, porque a ideia é trazer o sintoma para dissolver, para tirar a importância dele. É dessa forma que a EFT funciona. Traz o sinal, traz o problema para daí dissolver, tá bom? Se você já está acostumado a fazer, só me acompanha. Se não, assiste o vídeo primeiro e faça depois, tá bom? Então, respirando fundo agora, entre em contato. Se você tiver dificuldade de entrar em contato, procure lembrar do último dia, do último momento que você entrou com crise de ansiedade, que a ansiedade veio para o seu corpo, que trouxe sintomas desconfortáveis, que tirou você do equilíbrio, tirou a harmonia da sua vida, tá bom? Traga esse momento para agora. Respirando fundo, respirando. A gente vai começar aqui batendo no ponto do Karatê, que é onde se encontram todas as nossas resistências. Batendo agora no ponto do Karatê, respirando fundo. E eu vou falar agora uma frase e você repete. Mesmo que a ansiedade esteja me tirando a paz, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que a ansiedade esteja tirando a minha paz, eu procuro aceitar esse problema profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que a ansiedade esteja tirando a minha paz, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Solte os braços, respire fundo, continue respirando e vamos tocando nos pontos. Quanta ansiedade. É muito desconforto. Meu corpo todo se altera. Eu me sinto perdida. Eu passo mal. Fica tudo muito difícil. Parece que nunca vai passar. Eu tenho sofrido muito com isso. E está difícil de me ajudar. Eu não sei mais o que fazer. Mas quando eu olho para essa ansiedade, eu sei que ela quer me dizer alguma coisa. É um sinal. É um sinal do meu descontrole. É um sinal das minhas cobranças. É um sinal do quanto eu tenho pegado pesado comigo mesma. Eu sou muito dura comigo mesma. Eu me exijo demais. E parece que nunca está bom. Não há limites para o que eu faça. Nunca está bom. Então, a insatisfação cresce. E quando a insatisfação cresce... O meu sistema nervoso todo fica alterado. Mas eu tenho ignorado os sinais. E fico cada vez me cobrando mais. Sem compaixão de mim mesma. Sendo uma carrasca comigo mesma. E desse jeito, meu corpo não aguenta. Desse jeito, a minha mente não está aguentando. Então, por isso agora, eu decido soltar toda essa cobrança. Olhar para mim com mais amor. Soltar toda essa punição. Eu decido agora, deixar ir esse desejo por controle. Eu decido agora, buscar essa paz. A paz que foi embora. Então, eu decido agora, ser mais amiga de mim mesma. Eu decido agora, resgatar a minha luz. Nesse momento, eu me abro para a oportunidade de jogar fora tudo o que contribuiu para a perda da minha paz pessoal. Respire fundo. Respire fundo. Solte os braços. Procure avaliar como você está se sentindo. Se você sentir que ainda tem um peso, que ainda tem um desconforto, faça mais vezes esse exercício. Você pode fazer quantas vezes você quiser. É para ajudar no seu dia a dia, para ajudar no seu equilíbrio, na qualidade da sua vida. E se você sentiu dúvida em como que faz esse exercício de forma correta, de forma assertiva, eu convido você, aqui embaixo, vou deixar um link para você entrar no meu site. E lá no meu site, você acessa o curso que tem de auto-aplicação da EFT. Onde eu ensino de forma correta, de forma científica, como usar a EFT como sua aliada, como sua amiga, como uma forma de ter mais qualidade de vida. E lá também você vai encontrar diversos outros cursos. Cursos para o seu desenvolvimento pessoal, para a cura emocional, para a expansão de consciência, para que você tenha um crescimento e uma evolução saudável na sua vida. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se gostou, compartilhe com os amigos. Dê o like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a se espalhar para o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.